A doença de rico, tanto rico quanto pobre, quanto criança sofre de depressão. Existem vários tipos de depressão. Para ser avaliado, precisa passar por um clínico geral para poder estar vendo o grau de depressão que a pessoa sente. Através disso é encaminhado por um psicólogo ou por um especialista mais detalhado para poder fazer um tratamento. Nunca se tome remédio nenhum sem um pré-diagnóstico, sem uma pré-avaliação de um profissional. E aparentando em seja outro joio. Essa semana está sendo aberta no estado de São Paulo. Vem a Sabrina Vem a Estêvola E vem a Angela Vem a Angela Vem a Angela A Angela também Ai, tem mais uma aqui Tem mais uma aqui Elas estão representando Elas estão representando o show das noivas Somos quatro Preciso saber o nome da menina ali Elas estão representando o show das noivas Elas só as destilaram para mim Então elas estão literalmente fechando esse evento Com a marcha no oficial Para representar E eu quero, elas são lindas sempre desfilando para mim, modelos Eu quero agradecer muito A Rei de Pirosca Lilia Gonçalves Davi Brandão Que abriu as portas do estabelecimento aqui Para realizar esse evento A Doninho Steve Que já esteve aqui hoje Teve que ir embora Se perder para a Quari Ao Jornal 1 Ricardo Marujo Ainda está por aí? O meu grande amigo Ricardo Marujo A Madalena Valadão Minha querida amiga Que também está aqui registrando esses momentos Tem o Celso também Que está registrando ali Os nossos momentos aqui Fotógrafo e cinegrafista O Missão Alegria Eu queria que o pessoal viesse aqui Do Missão Alegria Eu não quero esquecer ninguém, hein? Ai, improviso Eu não quero esquecer ninguém Missão Alegria O Johnny Vem para cá, Johnny O DJ PH Que fez essa festa acontecer aqui também Vem Mickey Vem o Johnny A Sueli A Madalena Faz parte da equipe dele Johnny Só vem aqui para você falar Em nome de todos Então Eu estou fazendo surpresa Para essa baixinha aqui Porque ela é também Exemplo de superação de vida Porque ela nunca reclamou Em 10 anos De nada que aconteceu Com meu pai E sempre Sempre Com sorriso no rosto Porque para superar A gente precisa ter O sorriso no rosto A gente precisa ir de frente Porque se tem alguém do lado Que não está legal E essa pessoa aqui Essa minha mãezinha Baixinha aqui Ela foi essa pessoa Que superou Que suportou Insistiu E resistiu Meu pai faleceu Mas ela não desistiu Da vida dela Palmas para minha mãezinha Por favor Somente completou uma coisa Mãe Amiga Mulher Companheira Guerreira De todas as horas E todos os momentos Eu sou suspeito Para falar dela Porque o meu carinho Por ela É incondicional Obrigada Como é pessoal Chocolate no cinema A gente faz uns especiais Da Disney Lançamento Olha que ele está aqui Com o Mickey Olha o personagem Olha O cara é bem maneiro Eu gosto Não sei por que ultimamente Eu estou em um evento Que tem Mickey Tem Disney Tem tudo a ver Ontem eu estava lá Com a Karina Bach Temos peças da Disney Também O pessoal da Disney Sempre manda presentes Lá para o chocolate No cinema Obrigado Manda mais Que eu gosto Na Mickey Eu gosto Do pessoal Que você que trabalha Porque eles sempre Mandam bastante coisa Tem filme Para sair E já nos avisaram Vamos mostrar tudo Com o jornal Uma mensagem boa De amor ao próximo É isso Obrigada aos modelos Todas aqui Que encerraram O nosso desfile E nosso evento Desse mega show Das noivas Fico feliz Quem quiser tirar foto Gostaria de tirar foto Com todos Que estão presentes Eu vou me posicionar Para tirar foto Com vocês Obrigadão Vocês aqui todos Também da imprensa Beijo grande Seja Joy Ricardo Maru Jornal 1 Olha que estou aqui Com a Joy Nandes Tudo bem Joy Muito obrigada Tudo bem Ricardo Obrigado O Jornal 1 Apareceu aqui No mega show Das noivas No Birosca Estou muito feliz Com a tua presença Muito obrigada Teve até um mic Que lá eu dancei coelho E tal Teve desfile Das novas Muito legal Foi aqui na casa Dos artistas Da Lilia Gonzaga Então seu programa Na TV a cabo Né Joy Isso Hoje eu estou fazendo Um evento Na casa dos artistas Lilia Gonzaga Abriu aqui as portas Do Birosca Para mim Mas tem estilo festas O estilo festas Também registrou Umas coisas aqui Canal 9 da NET Toda quinta-feira Às 17 horas Está no ar Estilo festa Com o chocolatano No cinema Eu falo 5 minutos De filmes Dicas de filmes E tudo mais Então hoje Eu pensei que tem o Mickey Hoje o Mickey está aqui Está aqui no evento Eu não sei Porque eu até falei Eu estou fazendo Muito evento Da Disney Já posso ter o chocolatano Enquanto ontem Estava com o Mickey Com a Karina Bach E hoje Outro Mickey E depois tem Outro evento Da Disney Ou no Disney É melhor vocês Começarem a pagar Agora É melhor o Mickey Começar a devagar A vida te perseguindo Ótimo Agora falando sério Brincando com você Mas parabéns Para o seu trabalho Para o seu programa Você trouxe aqui Pessoas que estão Passando por momentos Difícil Superação Desfile A gente só tem Que te agradecer Eu fico falando Até em nome De todo o Jornal 1 Que a gente grava Com você Grava para os outros Também Tem o Canal 3 Na NET O nosso Também Mas você está De parabéns Para o seu trabalho Muito obrigada Ricardo Dando pelo apoio Do Jornal 1 Que está aqui Registrou Momentos aqui É um prêmio Que assim O Show das Noivas É um nome Mas foi um prêmio Superação de Vida Eu estou feliz Porque deu certo Porque as pessoas gostaram E muito obrigada Mesmo pela sua participação Aqui A cobertura E do evento Se você precisar Do Jornal 1 Da gente Você conta E eu vou estar lá Sempre no Joy E você é Joy Também Já sou Joy Porque eu estou lá No programa Eu gosto dessa piada Seja Joy Eu vou usar uma assim Seja Marujo Pode usar Que vai pegar Seja Marujo Seja Joy O Ricardo está sempre Parceria aqui Graças a Deus Está com a gente Está com o estilo festa Só o chocolatão Que está atingindo o público O público infantil O público infantil Com as dicas de cinema Da marca do DC Sabe qual coisa mais bizarra Hoje já chega Não é piada Assim Hoje chega uma pessoa Você não é do chocolatão Porque puta Me reconhecer Você que era cobrador Você não é o cara Está devendo Exatamente Agora se fala Você é do chocolatão Do estilo festa Também está lá Obrigado E nos acompanha tudo Pelo Jornal 1 Vai estar as fotos No site do Jornal 1 Agradecer também A Madalena Parmas Valadão Que está reto Jornal 1 Fez as fotos Fez os vídeos Muito obrigada Madalena também Está sempre registrando Os eventos E eu agradeço Mensamente Todos da equipe Jornal 1 É isso aí Cando Marujo Jornal 1 Valeu Até a próxima